Fala aí galera! Eu falei pra vocês que esse ano de 2023 é o ano da recuperação. O que vocês acharam? Deixem aí o comentário dizendo pra gente o que vocês estão esperando para 2023. Eu já deixei claro que pra mim vai ser o ano de recuperação e 2024 a nossa Bull Run. Eu vou mostrar no vídeo de hoje os dados on-chain que continuam melhorando e vou também mostrar dados importantes sobre a mineração no relatório da Glassnode. E só se você estiver acreditando na recuperação, deixa aí o like para o professor, porque se você não gosta do Bitcoin, também não precisa deixar o like, tá bem? Veja aí, o nosso volume essa semana subiu simplesmente 133% e agora está batendo na casa dos 34 bilhões de dólares diários. Será que nós vamos deixar aquela fase negra para trás, abaixo dos 20 bilhões de dólares? Esperamos que sim, tá bem? E acompanhou também o volume do spot, o volume dos futuros também. Veja que na Binance quase bateu 20 bilhões, só no Bitcoin, né? Na BitGet 5,7 bilhões, 5 bilhões na Bybit também. E aí somando todos, dá o próximo dos 34 bilhões. Então neste exato momento estão andando lado a lado o mercado spot e o mercado de futuros. Bom, a parte do que nós falamos na semana passada, que eu imaginava que a gente ia nessa direção, ia subir porque eu vi aqui os dados on-chain melhorando, nós agora estamos lutando contra esta resistência em 21.350 dólares. Vai ser difícil passar agora porque como todos os outros youtubers estão mostrando para vocês, nós estamos com vários indicadores, como por exemplo o RSI, já muito alto. Então provavelmente nós temos que esperar aí uma pequena correção, formar uma base de preço para a gente ir em busca de novas altas. Entretanto, não imagino, como vou mostrar para vocês nos dados on-chain, nós ainda continuamos com muita gente se interessando pela rede. Então eu não imagino que essa correção vai ser muito grande, está certo, pessoal? O que eu imagino é que nós vamos ter uma semana aí de formação de base de preço nessa região dos 21K, para depois, nas próximas semanas, a gente ter um novo arranque aí em busca dos 24 mil dólares. Já era para a gente estar nessa onda aqui, pessoal. Desde dezembro, era para a gente estar nessa onda entre 21 mil e 24 mil dólares. A gente só perdeu essa onda por causa do caso da FTX. Então todo aquele candle foi engolfado e agora o povo que quer participar mesmo da rede Bitcoin voltou a se interessar pela rede. Muito bem. Para quem faz trades rápidos nas regiões, no tempo de quatro horas, de uma hora, vale a pena vocês ficarem atentos a essas regiões também, que eu uso uma outra técnica para encontrar esses valores, onde varia de uma onda para outra. Então, no caso aqui, a gente está tentando passar essa região, 21 mil e 200, 21 mil e 300 dólares, para poder ir buscar valores aí mais altos. Não imagino que vá ser muito fácil essa semana, ainda que os dados on-chain estejam muito bons. Então é por isso que o professor está feliz? É por isso mesmo, cara. Só falta o seu like agora para a festa ficar completa. Então veja, no número de transações, por exemplo, a gente teve aí, saímos do dia 9, de 266 mil transações na média de sete dias, na média semanal, para 297 mil transações diárias na média semanal. Um aumento aí de 11,6%. É um aumento muito significativo. Vou até mostrar para vocês aqui, há dois anos atrás, como isso estava. Veja que a gente só tem valores similares quando a gente teve a maior alta dos dados on-chain, que foi lá em maio, abril, maio, que eu falei para vocês, que era quando eu imaginava que ia ser o pico do Bitcoin. A gente teve ainda um pico no final do ano, lá em novembro, mas percebam que para os dados on-chain, a gente já não teve mais aquele pico. Então, nós estamos aí, certamente, deixando para trás, vamos ver se isso vai se confirmar nessa semana agora, mas, continuando nessa situação, nós vamos deixando para trás a grande fase negra do Bitcoin. Ah, mas professor, então agora acabou? Agora é Bull Run? Ainda não, pessoal. Ainda falta muito, está certo? Nós vamos ter um 2023 de muita luta ainda e eu acredito que realmente a Bull Run só em 2024 mesmo, apesar de que durante o Bear Market é o melhor momento para você fazer as suas posições e ir montando as suas posições para poder lucrar lá em 2024 e 2025. A mesma coisa a gente pode ver aqui, nos números de endereços ativos, que também nós tivemos um aumento expressivo, saiu de 905 mil endereços ativos na rede para 993 mil endereços ativos, um aumento de 9,7%. Então veja que quando passa de 3% eu já fico empolgado e eu estou falando para vocês aqui de valores de 11%, de 9%. São aumentos muito significativos do pessoal interessado na rede. E as sardinhas também não estão ficando para trás, não. Veja que elas estavam abrindo 426 mil carteiras novas, olhando os novos endereços aqui na semana passada e agora na média foi para 459 mil carteiras novas abertas diariamente na rede Bitcoin, um aumento de 7,7%. E quem se recuperou também em busca dos seus Bitcoins foram os mineradores. Então a mineração que teve uma grande baixa, que eu vim comentando com ela em dezembro com vocês aqui no canal, ela agora se recuperou e está formando uma bandeira aqui de alta em busca dos 300 hexahashes por segundo em alguns dias da semana, que aqui nós estamos vendo a média de 7 dias, mas em alguns dias eles conseguiram sim subir e agora nós tivemos um aumento de 2,6%. Esperamos aí um 2023 com valores acima de 300 hexahashes por segundo, mostrando realmente o poder que tem a rede Bitcoin. Essa é a força compradora, então percebam que todos os dados estão razoavelmente bons para a força compradora. E a força vendedora, que eu costumo ver o supply, se está aumentando, se está caindo o estoque de moedas dos short-term holders, que são essa linha vermelha, dos long-term holders, que são essa linha verde. E aqui eu não vi muita variação, eu vi que cada um desses dois grupos colocou mais ou menos 10 mil Bitcoins cada grupo, formando aí 20 mil Bitcoins no total, colocados no mercado essa semana, que prontamente foram absorvidos por esse impacto dessas pessoas se interessando pela rede Bitcoin. Muito bem, e no relatório da Glassnode, o que eles estão destacando? Estão destacando aí o Bitcoin está de volta. Eles falam aí, depois de um grande sofrimento que nós passamos, e depois de um momento de um mês com baixíssima volatilidade, agora nós tivemos um rally aí de quase 30%, fazendo o preço do Bitcoin atingir acima de 21k, e isso se tornou um alívio para os mineradores, como eu vou mostrar para vocês a seguir. Aqui vocês podem observar, eles colocando a média aí dos 200 dias, que muitos analistas usam elas, ainda até hoje, em diversos mercados diferentes, e nós ficamos abaixo dessa média de 200 dias durante muitos dias, está vendo? Durante 381 dias, só a título de comparação, no bear market de 2018 e 2019, nós ficamos 386 dias, e agora nós ficamos 381 dias, então veja que nós tivemos da outra vez também um rompimento forte, como nós estamos observando agora, e depois um momento de recuperação para depois a gente ter um pequeno rally durante o bear market, é o que eu imagino que pode estar acontecendo também, então não vai ficar de fora. Quando a gente olha o preço realizado, o Bitcoin também ficou acima do preço realizado, então veja que ele ficou acima dos 19.5k, que é a média dos 200 dias, ficou acima dos 19.7k, que é o preço realizado, então ele normalmente fica alguns dias abaixo em todos os bear markets, aqui ele faz uma comparação entre os quatro bear markets que ocorreram do Bitcoin até hoje, então em um ele ficou 157 dias abaixo do preço realizado, no outro ele ficou 301, que foi o caso da Montglox, que foi realmente um caso bastante complicado para os Bitcoiners, depois nós tivemos em 2018 e 2019 134 dias abaixo do preço realizado, e agora 179 dias, é o segundo maior período da história, então para quem está querendo falar em 10 mil Bitcoin, a 12 mil Bitcoin vai ter que torcer para acontecer algo similar, como foi o caso da Montglox, que hoje equivaleria a gente ter a quebra da Binance, eu não estou sabendo de nada, já mostrei para vocês os dados on-change, que eles têm as carteiras deles, eles têm um monte de Bitcoin, um monte de dólar digital, então não imagino que isso vá acontecer. Outra coisa que eu queria destacar para vocês, são os mineradores, que agora eles tiveram grande alívio após essa subida do Bitcoin, e aqui eu vou mostrar dois modelos para vocês, que tentam buscar qual é o custo base de produção de um Bitcoin, por essas mineradores, e os dois estão mostrando que o preço atual está acima desses valores, então veja que aqui eles usam o modelo de regressão de acordo com a dificuldade da rede, essa linha roxa, e a gente estava abaixo, e agora nós estamos passando acima desse valor, por esse modelo de custo de produção, que indica para nós 18.795 dólares, então o Bitcoin acima de 21 mil dólares, consegue aliviar os custos de produção das mineradoras que sofreram muito nos vídeos, para quem acompanhou a gente aí durante essa história do bear market. E aqui é um outro modelo que separa em três grupos, o grupo que tem uma eficiência maior na produção, o grupo a média de todos, e o que tem baixa eficiência. Então veja que o preço atual ele está acima do preço de quem tem mais eficiência na produção de bitcoins, que hoje esse preço está em 12.505 dólares, e já ultrapassou também o custo médio aí das mineradoras em torno de 17 mil dólares. Para concluir, minha galerinha, o que nós podemos observar é que os dados on-chain estão melhorando durante esse bear market, e isso é um bom sinal para os bitcoiners. Nós vimos agora um alívio também dos mineradores, então podem agora colocar as suas máquinas para trabalharem, mostrando que então o hash rate pode subir por conta disso, e obviamente não vai ser muito fácil essa semana, imagina uma disputa grande nessa resistência em 21.350 dólares, e obviamente como os dados on-chain estão melhorando, eu acho que esta briga vai acabar dando touros na cabeça, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades desta semana, tenham uma excelente semana e bons trades. Um abraço!